A Câmara de Ribeirão realizou audiência pública para debater o furto de cabos na cidade. Várias empresas que sofrem com o prejuízo estiveram presentes. A CI, da ERP, empresas de telefonia, além de GCM, Polícias Militar e Federal, todos acompanhando a audiência pública, o objetivo foi apresentar os números de furtos de cabos em Ribeirão Preto e discutir soluções. Hoje, muitas das transações, das compras, das vendas, do relacionamento com o consumidor é feito pela internet. No caso da área de telefonia, isso é mais drástico. Uma das empresas de telefonia apresentou os números do crime. Somente em 2018 foram mais de 7,5 quilômetros de cabos furtados e mais de 9 mil assinantes afetados. E muitos dos furtos em bairros da Zona Norte. O nosso maior problema hoje é com relação a esses furtos de fio. São os receptadores que a gente precisa atuar em cima deles para que não haja mais esses furtos e prejudique a população como um todo. Muitas vezes os furtos são realizados por usuários de drogas. E os prejuízos não se restringem às empresas de telefonia. Escolas e semáforos costumam ser alvo. Já as bombas de água, sem energia, também ficam inoperantes. Só para você ter uma ideia, entre o poste e outro, são mais de 30 metros de cabo. E apenas este pedaço vale mais de 700 reais. Por isso, a suspeita é que empresas especializadas também pratiquem os furtos. Esses grandes furtos, esse volume, esse montante que a gente acaba vendo nas pesquisas de furto, a gente precisa olhar com um olhar mais atento. Talvez isso seja uma prática de um crime mais organizado, que a gente não tenha ciência ainda e que precisamos pautar nas reuniões e começar a ter um olhar diferente para isso. O presidente da Comissão de Segurança, Otoniel Lima, explicou que a audiência foi produtiva e pode ajudar a apresentar soluções. Vamos apresentar um requerimento para a criação de uma comissão especial de estudo, para a gente aprofundar mais nesse estudo. Aí você vai ouvir a sociedade, ouvir os conseguem, ouvir a polícia, a polícia militar, a polícia civil, o guarda municipal, levar o conhecimento do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, se for necessário, para a gente poder conter. Um advogado especialista em direito penal disse que quem for preso por receptação pode ficar na cadeia até quatro anos e que a pena por furto pode chegar a oito anos. Ele também explicou que, infelizmente, este é um problema que deve ser resolvido com muito trabalho. Muito provavelmente, a gente tem aí duas ou até mais pessoas furtando. Isso torna o furto qualificado, o que gera uma pena que não é tão pequena assim, a pena máxima pode ser de até oito anos nesse caso. Só existe o furto porque existe alguém que compra a coisa furtada. Porque se o sujeito furta o fio e não há ninguém para comprar, então aí não há interesse, ele vai arrumar outro negócio para fazer, que não vai ser isso. Davi Florin, para o Jornal da Clube.